A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, levando a cruz às costas, arranca às trevas o perdido. Vós nos livrastes do decreto, duma total condenação. Do mundo mau livrai o povo, fruto da vossa redenção. A CIDADE NO BRASIL Nosso louvor e ação de graças, hoje nos séculos. Amém. A CIDADE NO BRASIL E DE SALVAÇÃO Vossa palavra é uma luz para os meus passos Uma lâmpada luzente em meu caminho Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo Hei de guardar os vossos justos julgamentos Ó Senhor, estou cansado de sofrer Vossa palavra me devolva a minha vida Que vos agrade a oferenda dos meus lábios Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade Constantemente está em perigo a minha vida Mas não esqueço, ó Senhor, a vossa lei Os pecadores contra mim armarão laços Eu, porém, não reneguei vossos preceitos Vossa palavra é minha herança para sempre Porque ela é que me alegra o coração Acostumei meu coração a obedecer-vos A obedecer-vos para sempre até o fim Demos glória a Deus, Pai, óle potente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me Que sejam confundidos e humilhados Os que procuram acabar com a minha vida Que voltem para trás Envergonhados Os que se alegram com os males que eu padeço Que se retirem humilhados para longe Todos aqueles que me dizem é bem feito Mas se alegrem em vós e rejubilem Todos aqueles que procuram encontrar-vos E repitam todo dia Deus é grande Os que buscam vosso auxílio e salvação Quanto a mim eu sou um pobre e infeliz Socorrei-me sem demora, ó meu Deus Sois meu Deus, libertador e meu auxílio Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes No momento que eu tiver determinado Vou julgar segundo as normas da justiça Mesmo que a terra habitada desmorone Fui eu mesmo que enfirmei suas colunas Orgulhosos, não sejais tão arrogantes Não levanteis vossa cabeça, ó insolentes Não levanteis vossa fronte contra os céus Não faleis esses insultos contra Deus Porque não vem do oriente o julgamento Nem do ocidente, do deserto ou das montanhas Mas é Deus quem vai fazer o julgamento O Senhor exalta um e humilha o outro Em sua mão o Senhor Deus tem uma taça Com vinho de mistura e rebriante Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam Todos os ímpios sobre a terra um dissolveram Eu, porém, exultarei eternamente Cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó A força dos iníquos quebrarei Mas a fronte do homem justo exaltarei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Chegou o tempo de penitência De conversão e de salvação Eu também Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões a fim de não teres ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais, criai para vós um coração novo e um espírito novo, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Pois não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus, convertei-vos e vivereis. Oráculo do Senhor Deus, convertei-vos e vivereis. Ó Deus de bondade, concedei que formados pela observância da quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém. 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 Amém.